Mulher vítima de um acidente na Avenida das Torres, ela quer justiça. O condutor do carro que bateu contra a motocicleta dela fugiu sem prestar socorro. Ah, então ela era piloto da moto. Entendi. Seguinte, ela está com medo e acredita até que possa ter sido uma tentativa de homicídio. Que história cabeluda. É bem que você não tem cabelo, Miquel. Mas a história é cabeluda. Coloca aí. Um motorista violento quase provocou uma tragédia na noite de quarta-feira em Londrina. Ele estava nesse Corolla Prata. O momento exato da colisão aconteceu atrás da árvore. Mas é possível perceber que a mulher caiu da moto e o homem fugiu do local. Com medo, a motociclista preferiu não se identificar, mas contou como tudo aconteceu. Eu estava na frente do carro, vindo pela Avenida. Ele estava atrás de mim. Eu fiz a curva direita aberta para a esquerda, porque eu ia descer à esquerda. E ele não gostou dessa minha conversão. E já começou atrás de mim a buzinar e me xingar. Eu ouvi ele xingando várias coisas que eu não vou repetir aqui. E ele já acelerou o carro para a minha lateral e começou a me xingar e me agredir verbalmente. Aí eu peguei e falei para ele seguir. Falei assim, cara, segue. Daí foi a hora que ele pegou o carro, acelerou e jogou o carro para cima de mim. Ainda falou assim, então toma. E jogou o carro para cima de mim. Foi onde ele bateu com força o carro na moto e eu caí. Apesar do forte impacto, a mulher sofreu uma luxação no tornozelo e ficou com a perna inchada. Ela foi socorrida pelo SEAT e encaminhada ao Hospital do Coração. Teve custos com remédios e precisou se afastar do trabalho. Tem que entregar atestado para o serviço, vou ficar afastada. Custo, né, com prejuízo com a moto. Tenho um bebê pequeno, então todo um transtorno envolvido. Por enquanto eu vou ficar quatro dias afastada. Pode ser que aumente o atestado por conta da dor. O caso aconteceu nesse trecho da Avenida das Torres, perto da esquina da rodovia Carlos João Estras, na zona norte de Londrina. A mulher pilota a moto há quatro anos pelas ruas da cidade e nunca havia sofrido um acidente. Passa por aqui diariamente, trajeto do trabalho para casa. Depois do susto, registrou o boletim de ocorrência e pede ajuda para identificar o motorista. O meu objetivo é que a justiça seja feita, né? Eu não quero arcar com esse prejuízo sozinho. E ele também é uma pessoa violenta que eu acho que precisa responder criminalmente pelo que ele fez. Para a vítima, além das lesões físicas, ficou o trauma dos momentos tensos. Ela espera que o responsável seja penalizado. O homem pode responder por omissão de socorro e até tentativa de homicídio. A sensação é de medo, né? Medo muito grande, tanto que na hora eu fiquei com medo do pior acontecer. Acredito que foi uma tentativa de homicídio. Ele usou o carro como uma arma. A perícia faz uma análise e faz um cal. Velocidade X, posicionamento Y. Seria possível matar? Ah, seria. Ela poderia ter atravessado o canteiro, batido a cabeça contra o poste. Agora, o tanto que ele virou, o tanto que ele trancou, foi com esse objetivo? Ou só de dar um susto? Ou pegou? Isso daí vai indicar para o delegado o quê? Tentativa de homicídio ou lesão corporal. Vai ficar na lesão corporal. Escreva o que eu estou falando. Então, vamos lá.